Salve, salve galera, beleza? De volta com mais um vídeo de Naruto Storm Connections. E hoje, gente, eu vou jogar um pouquinho aqui com o Pain. O Pain, galera, ele é um personagem muito OP nesse jogo aqui, só que eu não tô vendo quase ninguém usando ele. E eu descobri algumas roubalheiras com ele enquanto eu jogava com um amigo na batalha casual, né? A gente conseguiu se encontrar contando ao mesmo tempo, né? A gente tava em caos, a gente fez uma contagem 1, 2, 3 e buscamos. E fomos testando algumas coisas, né? E gente, que absurdo! O Pain é um absurdo, velho. Eu monto aí o time Pain, Nagato e o Jigen, aquele personagem original do jogo. Vocês vão ver só que insanidade, ó. Tô com 14 vitórias... não, 14 não, tô com 11 vitórias seguidas aqui na ranqueada, né? Claro que assim, não é 100% de certeza de vitória jogando com ele, mas... É só não afobar e saber o que tá fazendo. Ó, tá buscando uma partida aqui. Ó, Erchango PR 810, bora. Ele é da América também. Aí. Não sei como é que o cara joga. Só sei que esse Ashura aí o pessoal tá usando bastante porque ele tá bem roubado, né? E como eu disse, gente, não é certeza de vitória, mas que o Pain dá um trabalho da viu porque ele tem aquele jutsu do triângulo e quadrado, que é a atração, né? E, nossa, é muito roubo. Vocês vão entender se eu conseguir fazer meu jogo aqui, né? Desde que eu formei esse time e comecei a jogar com esse time aqui. Ó, toma o papel bomba. Toma aqui, ó. Vem cá. Peraí, Jigen. Especial, ó. Pronto. Meu Deus, velho. Vem cá. Ah, não deu. Pronto. 1x0, galera. Ele puxa mesmo e não tem o que fazer, viu? Toma, toma os dois aí. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Vem cá. Vem cá. Opa, vacilei aqui. Aí, Nagato. Nagato. Iker, Zou. Da, Gato. Opa, vacilei. Tá, vacilei aqui, galera. Podia ter ganho o round. Apobei. Peraí, deixa eu prestar atenção aqui. Mas, nossa, ele é muito roubado. Vocês viram, né? Tá aqui o parado afobar? Calma aí. O Jigen. Vou esperar ele vir, que eu tô com duas barrinhas só. Toma. Tá, Gato. Ah, ferrou. Ai, ferrou, 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 transformou. Volta, suporte, volta. Meu Deus. Pronto, galera. Eu afobei um pouco aqui, mas consegui. Eu falei pra vocês tira muita vida esse negócio aqui, velho. Mais uma vitória pra mim, velho. 12. Nível 33, cupem. Ó, esse cara aqui, galera. Sente PW, né? Naruto. Machura. E o Kimimaru. E eu comprei o Jigen e o Nagato de novo. Vamos ver o que vai dar. Bora. Vem cá. Vem cá. Isso, toma aí. Vem cá. Vem cá. Nossa, para de tacar com o Nair. Deixa eu atacar uma terraça. É melhor do que eu apanhar. Ah. Ah, não. Apobei. Nossa, galera. Eu deixei ele com um tiquinho de vida. Ele não morreu, velho. Vacilei muito nesse round 1. Tava no papo, velho. Ah, mano. Mano, o maldito rato vem ganhando. Vem cá, não vai fazer chakra não. Nossa, mano, o cara... Meu Deus, velho. Calma aí, ó. Papel bomba. Vem cá, meu amigão. Vamos lá. Vem cá. Vem cá. Não! Tá, deixa eu bater, senão eu vou ficar sem barrinha, velho. Vem cá. Ei. Toma ai papel bomba Não, nossa fiz errado aqui Pronto, GG Isso ai galera Mais uma vitória pro PEN-sama Bom galera, vamos enfrentar esse OSS Hot Dagger aqui Vamos ver como é que ele joga Vamos lá, vem malucão Vem cá Vem cá Vem cá Fiquei sem barrinha, ferrou Eu vou ver o que ele vai fazer Ah tá, ele vai ficar atacando isso ai Não Ah cara, fobei muito velho Vem cá Vem cá Pronto Aonde um é meu Valei pra vocês galera, o PEN aqui é insano velho Pronto Pronto Não vai fugir não Toma agarrão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não vai fazer não Ah, ele fugiu pra longe Toma agarrão Pronto galera, Easy O PEN aqui é insano velho Tem como não velho Você começou a entender a dor Bom galera, vamos ver esse tal de TG BR Raiden Mei Tem BR no nome, provavelmente é BR né Não abriu o perfil pra conferir Vamos encerrar o vídeo contra esse cara aqui Com o PEN-sama TG BR TG BR TG BR Bora Vem cá Vem cá Vem cá Nossa ele ficou sem barrinha velho Vem cá Toma Pronto Pound 1 vencido Isso Palma ai o Nagato Não Vem cá Vem cá Vem cá Que Pegou ainda Vem cá Vem cá Vem cá Pronto galera, Easy É isso velho Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo jogando com o PEN Muito obrigado Espero que a roubalheira tenha valido a pena mostrar Deixe o like se gostaram, compartilhe se possível e comente aí o que acharam pra nós trocar uma ideia legal, beleza? Valeu galerinha, até a próxima e tchau tchau Vem cá Tchau 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 Tchau